Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Tricolor vence o Clássico Granal e assume a liderança isolada do gauchão feminino. A Laf perde para a sua erva e vai disputar a Série B da Liga Gaúcha de Futsal no próximo ano. Dois jogos, decida aí os últimos classificados para essa segunda fase. E a gente vai falar sobre a quinta edição da Copa Ivoti de Biscicross, que será disputada no próximo domingo. Bom dia! Muito bem! Primeiro destaque desta sexta-feira é o Clássico Granal, disputado pelo Campeonato Estadual Feminino. Vitória Tricolor e assumiu a liderança invicta e isolada da competição. O Grêmio venceu o Inter pelo placar de 2x1 de virada na partida disputada ontem à noite no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul. O confronto valia pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Cello assumiu a liderança isolada da tabela com nove pontos, 100% de aproveitamento. O Inter largou na frente aos 15 minutos de jogo. Esquerdinha tentou chegar ao fundo de campo e disputou a jogada com Mônica Ramos, dentro da área. Ela foi derrubada e o árbitro deu penalidade máxima. Priscila cobrou e abriu o marcador. Mas nem deu tempo para as visitantes comemorarem. Na saída de bola, no meio campo, Raquel Fernandes recebeu dentro da área pela direita, brigou com a marcação e recuou para Paola, que arriscou o chute. A goleira Barbieri deu rebote e Chachá de cabeça empatou. A partir do empate, o Grêmio passou a dominar as ações. O time criou boas chances, mas o gol só veio na etapa final. Aos 32 minutos, a camisa 10 grimista Dani Ibarão sofreu falta na intermediária. Rafa Leves ajeitou com carinho e cobrou com maestria no ângulo direito. Era o gol da virada, confirmando a vitória por 2 a 1. A terceira rodada vai ser completada no domingo, com duas partidas. Em três passos, o Flamengo de São Pedro recebe o Elite a partir das 11 da manhã. Já o Juventude e Brasil de Farroupilha se enfrentam no campo da Frasli, em Caxias do Sul, às 3 da tarde. Pois então, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar um pouquinho de agenda esportiva do final de semana, porque a gente está recebendo aqui os pilotos o Gustavo Mesquita, o Guilherme Ribeiro e o Franklin Vasconcelos, porque neste final de semana tem a quinta edição da Copa EvoTi de Bicicross e eles vão participar. Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo. Bom, primeiramente eu quero que vocês falem um pouquinho da trajetória. Nós temos aí campeões nacionais, campeão mundial, primeiramente o Guilherme e a gente vai seguindo aí, Guilherme e Franklin. Então, eu comecei faz 20 anos que estou no esporte e atualmente eu sou o atual campeão mundial na minha categoria. Que é? É, 35, 39 anos, Cruiser, que é a bike Aro 24. Sim. E 21 vezes nacional, então faz um tempinho que estamos indo na estrada. Já está há um tempinho na estrada aí, só os feras, vamos lá, Guilherme. Bom, meu trajeto é parecido com o do Gustavo, eu ando há 17 anos no esporte, eu sou o atual campeão brasileiro na principal categoria, que é a Elite Man, e estamos aí em busca de mais uns títulos. E Franklin? Eu estou aí no esporte há 14 anos e eu sou o atual campeão brasileiro na 25, 29, Challenge, e na 25, 29, Cruiser. Legal. Estamos aí na disputa. Maravilha. Bom, vocês são categorias diferentes, né? Exato. Os três aqui. Exatamente. Hoje eu corro na categoria 35, 39. Só para o pessoal ter uma ideia, a gente fala bastante de psicólogos, a gente fala muito da agenda aqui, principalmente do Estado aqui, que tem muitas competições. Mas para o pessoal ter uma ideia, ou tentar ter uma ideia, o que é cada uma dessas categorias? Porque no final de semana tem em voti, mas vocês vão estar, não serão amigos, serão, né? Estarão numa disputa. Mas só para o pessoal, só para a gente ter ideia. O BMX é um esporte que é muito inclusivo, que tem a categoria 5 anos até 50 a mais. Então, todas as idades podem participar do esporte. A gente está aí com só os infantis. É, só os meninos. Então, e hoje tem a categoria Elite, que é 19 e mais, que é a categoria profissional. E esse final de semana em voti vai ter uma copa, vai valer uma moto para o campeão da categoria Elite. Então, é aberto. Então, os três que não correm junto, esse final de semana vai estar na mesma categoria. Então, é bacana por conta de experiências novas, né? Igual eu já passei um pouco da idade da profissional, mas aqui matar um pouquinho da saudade e disputar essa moda. É legal. Guilherme, a tua categoria, qual é a característica? Eu sou, é da principal. Eu estou disputando aí uma vaga olímpica. Olhei. Estamos em busca disso. Sim, agora faz parte do... Com certeza. Então, eu corro na profissional mesmo, que a minha categoria é olímpica. E que nem o Gustavo falou, esse final de semana tem uma corrida valendo a moto aqui em voti. A última vez que eu vim para o Rio Grande do Sul foi em 2017, então é muito bom voltar para cá competir. E esse final de semana, dentro da pista, é cada um por si, mas fora a amizade continua a mesma. Foi embora. Foi bem. Eu já sou da 25, 29, um pouco acima da idade, assim, na categoria Elite. Mas, como essa corrida aí valendo a moto, vamos estar na disputa, né? Bom, para vocês, assim, a própria Ivoti, né? A pista de Ivoti, ela é bastante familiar, vocês já conhecem bem, vocês já têm uma familiaridade. Qual é a característica, justamente aí, justamente dessa prova que vai acontecer em Ivoti? A característica das pistas e até mesmo os competidores. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu vim aqui, eu andei nessa pista em 2019, é uma pista do Fernandinho, que está dando a oportunidade de a gente vir aqui competir outra vez. Ele faz um incrível trabalho, desde a base, trabalhando com as escolinhas. Isso eu acho que é muito legal para estar levando o esporte adiante. E é uma pista muito boa, muito rápida, muito técnica, que vai ser bem legal esse final de semana. Legal. Franklin, ia falar? Eu nunca competi em Ivoti, mas pelos vídeos das competições, aparenta ser uma pista muito rápida e muito técnica. Então, vai ser muito da hora. Legal. Eu também, eu nunca vi em Ivoti, em campo, só campo bom que eu competi aqui no Sul e Novo Hamburgo. Mas, agora eu vim aí para conhecer a pista e é uma pista que é tradicional aí no estado e eles têm um trabalho muito bacana lá, a base do Rio Grande do Sul. Creio que hoje é uma das equipes mais fortes do estado. Exato. Vocês que não conhecem muito bem, não competiram, por exemplo, em Ivoti, como vocês fazem para conhecer, por exemplo, não conhecem a pista? Claro, tem os treinos e tudo mais, mas até mesmo é uma questão de marcação ali? Como funciona para cada um aí? Então, procuro vídeos para a gente ver a característica da pista. É, igual esse ano mesmo do Mundial, era uma pista muito difícil e analisando virtualmente já tem uma linha para a gente ver o que a gente pode criar estratégias para uma pista. E, como a gente tem uma experiência, só visualmente nos vi já tem uma... Acaba fazendo uma leitura, né? Então, a gente chegou de viagem ontem, hoje vai ser nosso primeiro treino na pista, sábado de novo e domingo competição. Legal. Para ti também, Frank, é assim que funciona? A gente já chega na pista com a ideia de qual passagem a gente vai fazer, qual a linha de fazer da pista. Então, aí acaba no primeiro treino já meio que definindo isso. Existe uma, vamos dizer assim, um... Claro, tem um estudo, mas estratégia vocês fazem? Estratégia? Sim, sim. Você consegue fazer estratégia? Exatamente, tem muita. É muita tática, igual essa competição é uma pista do gate baixo, que é mais força e vai ter vários pilotos fortes. Então, a ideia é virar a primeira curva na frente e proteger a... Que é uma das coisas, porque a largada é 70% de uma prova. Isso. Então, a gente sempre... O plano A é sempre virar a primeira esquina na frente. Aí, se não der certo... Porque tem o pelotão, né? É, o pelotão. Então, a estratégia faz muito, principalmente quando é elite, que os oito ali tem chance de ganhar. Então, tipo, cada detalhe faz a grande diferença. Legal. Bom, o final de semana aí, são quantos pilotos aproximadamente? São mais de 200 pilotos, né? Expectativa para essa prova. Copa e Votir de Bicicross, domingo, às oito horas da manhã. Justamente, só para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, é entrada franca, o público em geral pode... Como é que vai funcionar justamente para o público em geral? Compra de ingressos, participação, de modo geral? Vocês podem estar entendendo isso com a gente? Posso ir para assistir, é entrada gratuita. Aí, os pilotos têm que pagar uma inscrição. Aí, tem todas as categorias. Então, pode dar clientes de 5 anos até 50 a maio, vai ter as categorias. E vai ter esse cruz a mais, que é a categoria elite, que vai valer uma moto. E tem uma bem bacana, que até o pessoal de lá está de parabéns, que vai valer uma moto para todos os atletas inscritos. Ah, olhei. Então, se você está lá... Então, são duas motos? É, duas motos. Então, uma para o campeão da elite, que é a principal categoria, e uma para... É um... Nunca teve no Brasil isso, sabe? Igual você se inscrever em uma prova e concorrer a uma moto. E já dá até os parabéns, pessoal, da equipe de Voti, porque o nosso esporte, o esporte em si merece, que é a valorização independente da... Exatamente. Fomentação, que é também esporte olímpico e vale medalha também. Exatamente. Valeu. Gustavo Mesquita e Guilherme Ribeiro, Franklin Vasconcelos, que estarão aí na 5ª Copa Ivoti Bicicross, domingo, né? Mas tem várias... A partir de amanhã já começam as atividades, aí vai até também domingo. Entrada Franca, a gente tem que agradecer aí. Boa sorte para vocês. Agradecer ao Fernando ali também, que está conosco aqui. Está aí, ó, 8 horas da manhã, pista Júlio Schneider em Ivoti, 5ª Copa Ivoti Bicicross. Obrigado, boa sorte. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, Bruno. Obrigado. Bom, o final de semana promete aí muitas atrações para você se agendar e conferir os eventos esportivos pelo Estado. De hoje até domingo, ocorre a 5ª edição do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves. Serão 14 balões participando do evento no Funda Parque. Nesta sexta e sábado, ocorre o Night Glow, em que os balões e diferentes formatos estarão iluminados, flutuando a poucos metros do solo, proporcionando um espetáculo de cores e luzes. Neste sábado, dia 30, o Ginásio de Santos Reis, em Montenegro, cedia o Campeonato Gaúcho de Ping Pong na modalidade individual. São mais de 70 atletas inscritos, divididos em 1ª e 2ª divisões e divisão de acesso. As disputas começam às 2 horas da tarde. Sábado e domingo, de muita velocidade pelo Estado. Amanhã, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, inicia a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancada 2023. No sábado, a partir das 8 da manhã, acontecem os treinos livres e a tomada de tempo. E no domingo, as finais com os 4 melhores de cada categoria. No mesmo dia, em Guaporé, acontecerá a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho da Copa Classic. A expectativa é manter a quebra de recordes de carros inscritos das últimas etapas, com 40 bólidos no grid. Os treinos acontecem na manhã de sábado, a partir das 8 da manhã. E o treino classificatório, mais as duas provas, estão previstas para o domingo, a partir das 8 e meia da manhã. A Lagoa do Peixoto, em Osório, litoral norte, será palco da 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Triatlon, prova de resistência que reúne três modalidades, natação, bike e corrida. Os competidores desafiarão as suas habilidades nas categorias mini triatlon, sprint, olímpico, revezamento e PCD. A competição tem início previsto para 7 horas da manhã. Agora, destaque para o futsal, pela Copa RS da Federação Gaúcha da modalidade, quatro jogos, movimento no final de semana. Tem Atlântico versus Iesco Cerceza, a Sueva e a CBF, São José e Galvão futsal e Bela Vista contra a Ser Santiago. Já pela Liga Gaúcha, mais duas partidas entre hoje e amanhã vão definir os classificados para a segunda fase. Nesta sexta-feira tem Horizontina e AVF, às 7 da noite, e no sábado o Lagoa pega a Alafe, às 8 da noite, em Lagoa Vermelha. A Alafe, que foi matematicamente rebaixada para a Série B ontem à noite, ao perder por 4 a 0 para a Aço Eva, em Lagiado. Os gols do time de Venâncio Aires foram marcados por Dalmir duas vezes, Léo Borges e Gustavo. Com o resultado, a Aço Eva subiu para a décima posição com 20 pontos na Liga Gaúcha. Já a Alafe ficou com 9 pontos na décima sétima posição. Vamos ficando por aqui, mas não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã ao meio-dia com a edição de sábado, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri